Oi pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vlog de hoje estamos indo pra prova Eu e essa galera aqui Então é isso, se inscrevam aqui no canal Já deixem seu joinha E ativem as notificações E bora pro vlog de hoje Eu tô indo pra uma prova lá em Tumbiara, Goiás Eu e essa galera que tá tudo aqui no carro Então bora A pessoa vem de Crocs pra prova Bom dia Chegamos Chegamos Aqui está Scooby-Doo Scooby-Doo Where are you? Oi menino, bom dia Aqui o gordo mal-humorado Né, sempre Gordinho da lancheira Aqui é a pista Lá está a Aninha correndo Nunca tinha vindo aqui no Goiás Pra correr Não, aqui não, né No Goiás, no caso, aqui eu nunca vim Ó, eu escolhi correr Das cores do Brasil nessa prova Porque tá tendo Copa do Mundo, né Aí eu vim de camisa amarela, ó Calça De brilho, né Tem que ter um brilho Mas vou correr De cores do Brasil Tudo Azul, né Azul, né Mais azul que verde Aqui tá a galerinha Ali o Fernando Que não aguenta mais Essa vida rodeística Os horários tudo aqui Tic-tac Agora o outro tic-tac Tá lá no fundo Arrumando rédea Oi Scooby Tá gostoso o feno aí? Tá? Tá gostoso o feno? O outro gordo aqui O Goiás Carinha tudo cheio de feno Tá gostoso o feno? Espartando o gordinho da lancheira Assim Prontinho Todo lindo Né? Mais do que você já é Não para de comer um segundo, né Morto de fome Todas essas traias Você consegue encontrar Lá no Hobby Horse Store Né? Senhor, festa espartano Que fome Ali Espartano Gordo Não vai comer agora não Ali o resto da galera Aqui mais galeras E ele Passear Para conhecer o parque Senhora Ai que bonitinho Os desenhos nas barras Gostei Talvez você não vai assustar com nada Conhecendo O potrinho de Quase oito anos de idade Que eu tenho Começou Tá pelo teste Espartano Gordo E é menino Vem embora Coitada A gente quer ir embora, né Você tá com tanto sono Espartano Olha aqui pra mim Tá com sono Tá com sua família já Tá molhando ela É? Olhando ela A cara do solo Sim Não, deixa o prédio par Rningirando ela É? O King O King Não Espartano Srend Desculpa Q Não, não É? O King Conte Espartano Alô, guardão, guardão, a veterinária pediu o meu exame e o seu, rapaz, como é que faz? Novembro Azul Alô, professor Miller Massa, tá com o exame em dia aí também? Novembro Azul Alô, abre telepowerandora Alô, abre telepowerandora Começou bom, eu fazendo em aqua, cá está Rambo, tomando água, aninha arrumando, foi muito berola gente, berolei muito, e de quebra ainda machuquei, dá uma pisgada na minha verida, mas tá bom, a gente vai sobreviver, hora é esperar feminino, que eu só vou correr feminino hoje, tá o calor, vocês não tem noção não, Scooby tá de rosa, ai tá correndo combinando caninha, ficou bom com a camisa dela, a cor, obrigado, combina com a sua blusa também jogo, aqui o resto da galera, Lucas, lá tá o Espartano, muito preocupado com a vida, como vocês podem ver, ele tá caçando comida com o Lucas, ali tá o Absoluts, e aqui o Baby Spartans, aqui é uma pistinha de aquecimento, ó, e ali rolando a prova, calor, vocês não tem base lá, falando jovem, depois é iniciante, depois da categoria que eu vou correr, no teste eu fiz minhaca, tatei na boca do Espartano, não toquei até o fundo, aí a gente derrubou o segundo, aí no terceiro eu consegui tudo, mas eu espero que as próximas sejam melhor, a gente a gente vai começar a aquecer pra feminino, que a gente é a primeira entrevista, né Gorda? Pedrinho, a gente que vai te dar a gente, encaixa no Espartano, né Gordo? Lindo, não, ele comeu o fardo quase inteiro de feno, a cara da peça, uma dieta balanceada, balanceadíssima a dieta a gente vai te dar uma quebrada na criatura chamada Spartan State Bower tá rolando iniciante, o senhor Espartano está pronto, só que eu não corro iniciante, só essas manias que estavam ali, tá? a gente não, né? A gente é velho, pra correr vicente Júlia Conte, vem animal espartano, chai de mar a primeira da feminina, eu quero ver agora a tira, o primeiro chapéu, o banheiro, que vem agora, a praba e charmosa do Brasil já vem a primeira, vem o primeiro atleta aí, dezenove, dois, dois, três, dezenove, dois, dois, três já damos nossa primeira passeada, estamos esperando a segunda, a Isa acabou de passar aí os dois coaches, o cabelo e o feminino, o feminino rolando aqui é que tá o menino, e ali o Lucas assistindo e a chuva rodando, olha, senhora da Baidinha espero que tenha tempo e a gente acabar de correr, pelo menos aqui, essa reação, por cima, da baixa está bonito, me derrubei Terceiro errei Eu ia dar um desloque, alguma coisa Aí eu tava em quarto Terceiro Felizmente, na primeira do meu dia Me tiraram Aí começou a vir correr feminino, agora a gente já tá arrumando Foi embora Olha a chora que tá vindo É a vida A country life é assim, tem dia que dá bom, tem dia que não Acabei de chegar na prova, né? Não preciso nem falar A situação da pessoa em treino Olha isso, morta com varô Ai gente, no teste horse A primeira passada eu passei devagarzinho Só mostrando os pontos com o espartano Na segunda passada eu fiz inhaca A gente derrubou o segundo Aí depois o Pedrinho me ajudou a mexer nele Só que na hora que eu Acabei de correr o teste, eu tava andando Na pista, numa pistinha lá que tinha de aquecimento Que vocês viram aí E uma égua tentou dar um coice no espartano Quase acertou, ele foi desviar E no que ele foi desviar eu Dei uma pegada na minha virilha E aí começou a doer muito A sorte que a Isabela, lá do rancho A Godrake Me deu um door flex Que me ajudou bastante Pra conseguir continuar correndo a prova Porque a gente Tá doendo um tanto que vocês não calculam Não que seja, desculpa Mas eu machuquei E aí depois fomos correr feminino Que foi a única categoria que eu fui correr Na primeira passada deu um 19-200 A pista não tava fácil Ela tava muito pesada Então os cavalos não tavam dando marca Até, igual que eu conheço A Fanny Que foi a campeã inclusive da feminino Ela corre 17-400 17-300 lá em São Paulo E nessa pista ela deu um 18-300 Ou seja, tava pesada a pista Não que seja isso uma coisa ruim Mas ela tava pesada Daí beleza Aí fomos pra segunda passada E eu fui pro todo lado E aí infelizmente eu derrubei o terceiro Ai, ai Dava pódio Dava terceiro lugar A gente ia dar um 18-960 eu acho Mas foi muito legal Apesar de pesares de não ter saído Tão quanto eu queria Ainda fiquei em quarto lugar Por causa da primeira passada Então Teve bom no fim das contas E pra prova Tô morrendo de saudade, gente Eu não ia desde Tirar essa tuba Que foi uma prova bem traumatizante Pra mim Mas valeu a pena ter ido pra essa Experiência sempre é válida Então eu queria aqui Primeiramente agradecer a Deus Por me permitir Fazer o que eu mais amo no exponente Que é competir E três tambores Quero agradecer A minha mãe Por ser minha maior incentivadora Não só dos três tambores Mas na vida também Quero agradecer Ao meu namorado Que me acompanhou nessa prova Que nem mexe com o cavalo Mas foi comigo E esteve lá do meu lado O tempo todo Torcendo por mim E me ajudando com o que podia E o que não podia Quero agradecer Ao meu treinador O cabelo Eu chamo ele de cabelo Não consigo falar, Diego O cabelo E ao Pedrinho também Que é o auxiliar do cabelo Como o cabelo tem muitas alunas Ele sempre leva o Pedrinho junto Pra ajudar E aí nessa prova novamente O Pedrinho montou no espartano E me ajudou demais Por causa da dor Que eu tô sentindo na vida Vocês não tem noção Ai, Deus Mas tá bom Faz parte Quero agradecer A toda a equipe do rancho O Zé Que cuida do espartano Ao tratador dele também Ao ferrador responsável Quero agradecer Ao meu espartano Por ser Minha melhor metade Muito mais do que eu pedi pra Deus E como sempre, né Ele mostrando que ele quer continuar aqui Ele não quer ir embora Quero agradecer Quero agradecer Aos meus patrocinadores A B-Way E a Rob Horst Store Pela confiança no meu trabalho Quero agradecer Aos meus amigos Pela diversão que foi, né Prova é sempre gostosa Ainda mais com os amigos E quero agradecer A todo mundo que torce por nós E agora é só ano que vem, gente Férias de prova Felizmente ou infelizmente Então é isso Até ano que vem Tipo, de prova, né Se Deus quiser, amém Vai continuar tendo vídeo aqui normal Mas prova só ano que vem Espero que vocês tenham gostado desse vlog Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal De deixar o seu joinha E de ativar as notificações Até a próxima